Toda vez que você pedir um talão de cheques, a data da impressão vai constar na folha. À medida que está em vigor, quer garantir mais segurança para quem recebe o pagamento. Os cheques perdem espaço para cartões de crédito ou débito, mas continuam sendo uma forma de pagamento no país. Em 1997, quase 3 milhões de cheques foram emitidos e 118 mil foram devolvidos sem fundo. Em 2010, a emissão chegou a pouco mais de 1 milhão de cheques, com 134 mil devoluções, pelo mesmo motivo. O comércio, de acordo com o Procon, está entre os setores da economia que têm mais prejuízos. É por isso que os cartões ganharam a preferência. Representam um custo mais alto para o negócio, mas é a melhor forma de garantir o pagamento. Pelo menos, é o que a experiência de 10 anos acumulando cheques sem fundo, mostrou ao gerente desta loja de materiais de construção. Hoje eu tenho cerca de 800 mil reais em cheque devolvido, e não dá para estimar o que vai receber disso, mas muito pouco, percentual muito baixo. É por isso que o Banco Central editou neste ano várias normas para evitar fraudes com os cheques. A mais recente, e que está em vigor no país, diz respeito a uma informação que deve estar impressa nas folhas de cada cheque, a data em que eles foram impressos. Nós constatamos que muitas fraudes aconteciam por conta da utilização de cheques impressos há alguns anos. Então, para coibir essa utilização indevida, é que nós, o Conselho Monetário Nacional, impôs essa obrigatoriedade para permitir que quem receber cheque tenha mais um elemento para avaliar a conveniência e os riscos de recebê-lo. O Banco Central considera que as instituições financeiras não vão ter um aumento no custo fixo de confecção dos cheques. Isso porque elas apenas vão incluir uma informação a mais nas folhas. A autoridade monetária lembra ainda que a medida traz segurança para todo o sistema financeiro. Essa medida, no entanto, ela não muda a natureza do cheque, a essência do cheque. Ele continua sendo um instrumento de pagamento que pode ou não ser aceito pelas partes. Essa medida apenas acrescenta um elemento para auxiliar na segurança das transações. O Banco Central informa que o comércio ou o setor de bens e serviços não são obrigados a aceitar cheques como forma de pagamento. A única moeda corrente no país é o real. O uso do cheque depende de uma aceitação prévia entre quem compra e vende algum bem ou produto no mercado.